Lespe Celular oferece SPTV 2ª edição. Eles me matando, eles podem entrar. Eu morto, vivo, não entram. A marcha do sem terra para nas máquinas. Aonde está a lei? Se isso prevalecer, o pontal está declarado. Não existe lei, é um apartheid. Na cidade, faixas de apoio à ação do prefeito. Alguém tem que acabar com esse vandalismo. Alguém. Então ele tomou uma posição certa. A prefeitura fechada, o comércio funcionando. O povo do Movimento Sem Terra sempre veio aqui reivindicar, sempre teve com o comércio e com a população o maior respeito. E um dia de cão para quem tentou furar o bloqueio. Eu quero levar ele para cima. Eu não saio do meu carro e acabamos. Isso aqui é propriedade minha. Isso aqui é propriedade minha. O SPTV está no ar e tem muita história para contar nesta terça, 29 de janeiro. Boa noite. Dia de tensão em Presidente Prudente. O prefeito Agrippino Lima bloqueou a rodovia Assis-Chateaubriand e impediu a chegada da marcha dos Sem Terra em Presidente Prudente. E a repórter Paula Racanello está na rodovia Assis-Chateaubriand. Paula, como é que está a situação por aí nesse momento? Olha, Cíntia, a situação continua tensa e complicada aqui na rodovia Assis-Chateaubriand. A estrada foi bloqueada por volta de 10h30 da manhã e, como você disse, para impedir a passagem da marcha dos Sem Terra. À tarde, uma pista foi liberada para a passagem de carros e caminhões. Agora há pouco foi bloqueada de novo, mas novamente desbloqueada. Inclusive a polícia militar fez a escolta dos carros que estavam parados ali embaixo, naquela curva, que a gente está aqui perto do rancho Quarto de Milha. E os carros estavam parados naquela curva. E agora há pouquinho a polícia teve que escoltar carros e caminhões para conseguir passar por lá por baixo. O prefeito Agrippino Lima e os fazendeiros continuam na ponte do Rio Santo Anastácio e os Sem Terra a um quilômetro da divisa, Cíntia. Ok, Paula, e a gente volta daqui a pouco com você com mais informações. E amanhã foi movimentada e de expectativa na rodovia Assis-Chateaubriand para a chegada da marcha dos Sem Terra a Presidente Prudente. O prefeito Agrippino Lima manteve o bloqueio à rodovia na entrada da cidade, iniciado ontem à noite. A marcha dos Sem Terra pela reforma agrária deveria terminar esta manhã em Presidente Prudente. Mas o prefeito da cidade, que acusa o Sem Terra de baderneiros, decidiu bloquear a estrada. O que reacendeu o conflito agrário no Pontal do Paranapanema foi a invasão a uma fazenda em primavera há 10 dias. O principal coordenador do MST na região, José Rainha Júnior, foi ferido a bala pelo fazendeiro Roberto Junqueira, que está preso. Segundo Rainha, foi uma emboscada. O fazendeiro alega legítima defesa. O episódio desencadeou uma série de manifestações do MST. A briga do prefeito com o Sem Terra é antiga. Ontem, quando a marcha de 50 quilômetros começou, ele decretou feriado em Presidente Prudente. De manhã, o prefeito levou as máquinas para a rodovia de acesso à cidade. Ele pode entrar, passando por cima do meu cadáver. Eles me matando, eles me matando, eles podem entrar. Eu morto. Vivo, não entram. A polícia rodoviária tentou fazer o prefeito desistir da ideia e liberar a estrada, sem sucesso. Eu estou dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Dentro da moralidade. Por causa desta situação, os Sem Terra decidiram fazer uma parada para o almoço a 1 quilômetro do local do bloqueio, em Pirapózinho, no limite do município de Presidente Prudente. A marcha pacífica, nós temos o direito de caminhar, de ir e vir. E nós não vamos discutir com o prefeito, muito menos com a UDR, que no dia do nosso respeito, a nossa pauta de reivindicação é com o governo do Estado e o nosso ato é pela paz. Nenhuma tentativa de aproximação para negociar a passagem diretamente entre o Sem Terra e o prefeito aconteceu. A polícia militar enviou algumas viaturas para o local. Uma alternativa de desvio pela rodovia Raposo Tavares aumenta o percurso em 35 quilômetros. E logo que a rodovia foi bloqueada hoje cedo, começaram os problemas. A interdição da rodovia Assis Chateaubriand causou problemas aos motoristas. Este homem tinha consulta marcada e teve dificuldades para passar. Eu quero vir aonde que se quiser. Você não vai trabalhar o movimento de dignidade. Tá bom, faz amor. Você é prefeito, mas o seu coro é igual ao meu. Eu fiz cirurgia doutoração. Tá bom, vai embora. Vai embora. Você fica. Vai embora. Se dá para passar, passa. Eu quero levar ele para você. Não passa, ela sai do meu carro e acabou. Então tá bom, tá bom. Isso aqui é propriedade minha. Isso aqui é propriedade minha. Então fica aí. Mais conflito no bloqueio. No início da tarde, um estudante da Unesp que acompanhava a movimentação foi impedido pelos fazendeiros de transitar pela rodovia. O estudante tentou argumentar e acabou sendo agredido. Esse juiz de Teodoro Sampaio precisou de ajuda para passar pela barreira. Como é que eu vou fazer para passar aí? Vou passar? Vamos lá. Passa comigo aqui, doutor. Você está comigo, você está com Deus. Para ter acesso a um dos dois lados da rodovia, era preciso uma autorização do prefeito. E mais informações sobre o bloqueio da rodovia Assis Chateaubriand, você acompanha ainda nesta edição. Suspensa a reintegração de posse da fazenda Santo Antônio em Pauliceia. Os detalhes daqui a pouco no SPTV. Sete horas, cinco minutos. A Justiça Federal determinou a transferência de posse da fazenda Santa Rita em Primavera, distrito de Rosana, para o INCRA. A decisão do juiz Cláudio de Paula Santos, de presidente Prudente, é do dia 25 deste mês. O superintendente do INCRA em São Paulo, Geraldo Leite, disse ainda que não recebeu a sentença do juiz, mas que o trabalho de preparação para a reforma agrária na área começa tão logo isso aconteça. Foi nesta fazenda que, há dez dias, o chefe do MST, José Rainha Júnior, foi baleado. O advogado da fazenda, Lamartine Maciel de Godói, disse que está preparando um recurso ao Tribunal Regional Federal para tentar anular a decisão do juiz Cláudio de Paula Santos. Foi suspensa hoje à tarde a reintegração de posse da fazenda Santo Antônio em Pauliceia. A decisão foi dada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, depois do pedido feito pela Procuradoria Geral do INCRA. O argumento do Instituto é que na área ainda existem plantações e o risco de confronto entre assentados e polícia também era grande. A decisão saiu no começo da tarde, mas o trabalho de desocupação chegou a ser feito hoje pela manhã. Seis barracos chegaram a ser desmontados. Hoje a polícia militar veio sem a tropa de choque, com apenas 16 homens e quatro carros. A esperança é que as negociações lá em cima parem com esse despejo nosso aí. Pelo acordo entre a polícia e o movimento, primeiro são desmontados os barracos de lona. Os sem terra temem a demolição das casas de alvenaria e a perda das lavouras. Coração cortando de dó das nossas lavouras, que é o nosso ganha-pão. Segundo a coordenação dos sem terra, o destino da maioria das famílias vai ser esta outra parte da fazenda Santo Antônio. É a menor área, herdada por dois filhos do falecido Rezeque. São quase 700 hectares já em negociação avançada com o INCRA. A área que está fora da ordem de reintegração é ocupada por 40 famílias. Dona Maria, do primeiro barraco desocupado, já está neste local. Com seis filhos e dois netos, grávida de seis meses e, segundo ela, abandonada pelo marido, Dona Maria não perde as esperanças. E agora é fé em Deus, né? E coragem e as pessoas de bom coração para me ajudar. Espero ganhar um pedacinho de terra para plantar minhas coisas e meu mantimento para meus filhos. O advogado dos donos da fazenda, Antônio Bibas Paiva, disse que vai recorrer da suspensão. E a gente volta a falar com a repórter Paula Racanello, que está na rodovia Cichatobriand. Paula, muita gente passou por aí agora à tarde para tentar negociar a liberação da pista? Vieram sim, Cíntia. Primeiro vieram dois promotores de justiça. Eles conversaram primeiro com o prefeito, depois com o coordenador-geral do Sem Terra, o José Rainha Júnior, mas não conseguiram chegar a um acordo. Agora, no fim da tarde, quem esteve aqui, que está lá tentando negociar ainda, é o procurador do DER. Ele diz que tanto o pessoal da prefeitura e dos fazendeiros, quanto os sem terra, estão ilegais. Os sem terra, porque não podem fazer passeata numa rodovia sem autorização. E a prefeitura, porque não pode bloquear uma estrada. Ele tenta negociar, mas até agora foi tudo em vão. Pois é, a situação é complicada para todo mundo. Agora, existe alguma possibilidade, pelo que você está vendo aí, dos sem terras desistirem de entrar em Presidente Prudente? Olha, Cíntia, eu conversei agora há pouco com o José Rainha e ele disse que os sem terras saíram de Presidente Bernardes, com destino a Presidente Prudente, nessa marcha. E que eles vão ficar aqui, não vão desistir, até chegar em Presidente Prudente. E o prefeito Agrippino Lima, continua também no local, junto com as máquinas, com o pessoal da UDR e os assessores? Olha, Cíntia, o prefeito também está irredutível. Ele diz que não sai daqui, diz que vai dormir aqui, inclusive à tarde, funcionários da prefeitura trouxeram para cá mesa, cadeira, guarda-sol, porque o calor estava muito forte, porque o prefeito diz que vai despachar daqui se for preciso. E que ele fica aqui até o fim, até que os sem terra saiam daqui. Quer dizer, os dois lados estão irredutíveis. Pois é, o impasse continua, né? E os motoristas também, que pretendiam passar por essa rodovia agora à noite, vão ter que desistir, pelo visto, né? É, tem hora que eles liberam uma pista, sabe, Cíntia? Aí passa um pouco de carro, hora que junta muito carro, que começa a juntar ali no fundo, naquela curva, a gente já percebe quando começa a juntar. E de vez em quando eles liberam a pista, passa caminhões e carro. Mas depois eles bloqueiam tudo de novo. Cíntia? Ok, obrigada, Paula. E daqui a pouco a gente volta com as últimas informações do bloqueio da rodovia Assis-Chateaubriand. Sete horas, doze minutos. O entrave entre prefeito e MST mudou a rotina de presidente prudente e dividiu opiniões da população. Na prefeitura, portas fechadas. Nenhuma repartição funcionou nesta terça-feira por causa do feriado decretado pelo prefeito Agripino Lima. O feriado também deveria ter chegado ao comércio, porque o sindicato havia feito uma recomendação para que as lojas trabalhassem com metade das portas fechadas. Mas isso não ocorreu. Pela cidade, faixas de apoio à ação do prefeito. Entre a população, opiniões diferenciadas. Proibir uma estrada? Quem era proibir o pessoal andar? Não tem essa. Alguém tem que acabar com esse vandalismo. Alguém. Então ele tomou a posição certa. O povo do Movimento Sem Terra sempre veio aqui reivindicar. Sempre teve, com o comércio e com a população, o maior respeito. Então eu acho que não é procedente essa preocupação do senhor prefeito. Ali uma via expressa, de muito carro, ambulância, pronto-socorro. Então está errado. Estudante que vem estudar não vai conseguir passar. Entendeu? Eu acho também que o Sem Terra não é tão baderneiro, como eles falam. Para o assessor jurídico da prefeitura, a posição da prefeitura é legítima. A Constituição diz que tem que defender o patrimônio. O prefeito é o chefe do município de Presidente Prudente. Ele está defendendo o patrimônio de Presidente Prudente, tendo em vista a matança de animais, invasão de fazendas, queima de casas em fazendas. Enfim, a arbitrariedade cometida pelo MST. Advogados consultados mostraram opiniões diferentes, como o Renato Novo, entrevistado na primeira edição do SPTV. Não pode fazer isso. A medida que ele toma é flagrantemente inconstitucional. Contraria uma série de dispositivos do artigo 5º que garantem as liberdades individuais, ela é, creio, desprovida de qualquer suporte legal para ser tomado. O repórter Paulo Arcanelo disse agora há pouco que promotores estiveram na rodovia tentando negociar a liberação da pista. No meio da tarde, três promotores representando o Ministério Público tentaram, sem sucesso, um acordo com o prefeito e a coordenação do MST. Sem terra de um lado, prefeito, assessores e fazendeiros de outro. No meio, a polícia militar tenta evitar o confronto. A distância entre eles é de um quilômetro. No meio da tarde, promotores de Presidente Prudente tentam uma conciliação. Conversam com o coordenador do MST. Buscam uma solução para o impasse. O prefeito Agrippino Lima também não cede. Funcionários da prefeitura trazem mesa, cadeira e até um guarda-sol. Improvisam um gabinete no meio da rodovia. Enquanto ameaçar a dignidade da família Prudentina, eu estou aqui. Os promotores dizem que o bloqueio da estrada é ilegal. Nós viemos aqui para fazer uma constatação. Está feita, né? Agora nós vamos nos reunir lá em Prudente, com os demais integrantes da promotoria, e vamos estudar se há a possibilidade de ser implementada uma medida judicial para resolver de alguma forma este impasse. No meio da tarde, uma pista foi liberada para a passagem dos carros. Um helicóptero da polícia militar sobrevoa a região. E vamos voltar ao vivo com a repórter Paula Racanello, que está na rodovia Assis, Chateaubriand, e tem as últimas informações sobre a situação no local. Paula. Olha, Cíntia, segundo o secretário de comunicação da Prefeitura de Presidente Prudente, o prefeito ainda não resolveu se amanhã vai ser ponto facultativo ou não na cidade. Mas o Sincovap se adiantou e diz que se essa situação continuar, o comércio amanhã de Presidente Prudente vai trabalhar em estado de alerta. Se os sem terra forem até a cidade, as lojas vão trabalhar com as portas semiabertas só. Paula, já tem alguma informação? Se algum promotor entrou com pedido de liminar para a liberação da pista? Cíntia, a gente tem informação aqui que o promotor Nelson Bugalho entrou com uma ação na Justiça para o desbloqueio da rodovia. Agora à tarde, inclusive, o comandante da PM de Bauru chegou aqui, mas ele falou que não recebeu ainda nenhuma ordem para a retirada das máquinas que estão impedindo a passagem dos carros e caminhões. Então a situação é a mesma? Sem terra, prefeito, todo mundo na pista e o bloqueio continua? É isso mesmo, Cíntia, continua e inclusive os sem terra falaram agora há pouco para a nossa equipe que eles vão acampar aqui se for preciso. E você vai ter algum reforço da polícia? Você tem visto aí na rodovia algumas pessoas indo mais para o local, saindo de Presidente Prudente e indo para lá? Olha, Cíntia, a toda hora está passando o carro da polícia aqui. Apesar da gente ainda não ter, a polícia ainda não confirmou essa informação, se vai reforçar, quantos homens a polícia pretende colocar aqui para passar a noite. A gente vê que já tem um movimento maior, sim, de carros de polícia aqui. E a gente está vendo aí vários carros passando. Como é que está o fluxo de... como é que está o trânsito, o fluxo de veículos aí? Olha, o movimento não está o normal de todos os dias. Não é o normal de todos os dias porque a polícia está avisando por onde eles passam desse bloqueio. Mas muita gente arrisca e aposta num desbloqueio, quer dizer, passa, vai lá e tenta passar o bloqueio para aproveitar um daquele momento que, como eu disse antes, tem hora que eles bloqueiam tudo e tem hora que eles desbloqueiam uma pista. É, quem quiser arriscar uma negociação no bloqueio, vai. Agora, o ideal é que as pessoas não passem por lá para evitar problemas, não é isso? De preferência, quem não precisa viajar hoje, é melhor mesmo ficar em casa, porque a situação aqui ainda é muito tensa e, à noite, há uma preocupação maior por parte da polícia. Ok, obrigada, Paula. E vamos continuar aí acompanhando, né, esperando uma boa conclusão para todo esse impasse. Uma boa noite e obrigada. Boa noite, Cid. O SPTV volta amanhã, 5 para o meio-dia, logo depois do Cid do Picapau Amarelo. Veja agora a novela Desejos de Mulher. Uma boa noite para você. Tenta impedir que eles cheguem à cidade. Os 600 integrantes do movimento dos Sem Terra estão parados na rodovia Cixa-Tobriã, perto de Presidente Prudente. Com 12 tratores, o prefeito bloqueou a entrada. Eles me matando, eles podem entrar. Eu morto. Vivo, não entram. Os Sem Terra querem fazer um ato público contra a violência no centro de Presidente Prudente. Nós não temos pressa. Temos todo o tempo do mundo. Vamos montar o acampamento. Nós vamos à Presidente Prudente. À tarde, a prefeitura liberou meia pista para a passagem de veículos. Promotores estiveram no local para conversar com o prefeito e com o Sem Terra. Mas não houve acordo. O temor por parte do Ministério Público e, creio também, das demais autoridades, é o confronto entre esses dois grupos. Os promotores entraram com o pedido de liminar para o desbloqueio imediato da pista. O pedido foi protocolado às 5 da tarde, quando não havia mais nenhum juiz no fórum. A Polícia Militar continua no local, mas só pode agir com ordem judicial.